Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabros, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manos tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu já quero falar uma parada que pode ser um indicativo de um filme do Fortnite. Eu já comentei sobre esse assunto, que eu acho que seria muito legal se lançasse um filme do jogo, porque o Fortnite já tem uma história, tem muitas skins, muitos personagens. Eu já até falei que eu talvez acho que já está rolando isso, quem sabe, aí por trás das cortinas, vou dizer assim. Mas enfim, olha só o que o Anzito falou aqui sobre uma nova novidade em relação a isso. Louis Leterrier, acho que é assim que se fala, diretor de Velozes e Furiosos 10, afirmou recentemente que adoraria fazer um filme de Fortnite. Tipo assim, claro que apenas uma coisa que o cara falou, nada indicando, não, então vai ter filme. Só que a gente sabe como é que funciona o mundo do cinema, né, a galera gosta de dar spoiler aqui e ali. E tipo, o cara simplesmente responder falando que adoraria fazer um filme de Fortnite. Quem sabe alguém já entrou em contato com ele, ou ele mesmo, né, já se interessou bastante por esse tema. E tipo assim, se não tiver rolando um filme ainda do Fortnite, porque eu acho que tá. Eu não quero perder a esperança, acho que sim, já tá rolando um bom tempo a criação desse filme. Eu não vejo como não fazer, sendo que a Epic Games já fez várias parcerias, né, com séries, com a Netflix, por exemplo. E tipo, é uma ótima oportunidade a gente promover mais o jogo e a história, né, que muita gente gosta dentro do Fortnite. Enfim, né, se não tiver um diretor ainda, que a galera não foi atrás, o cara tá meio que se propondo a fazer parte desse projeto, né, se não está em andamento ainda, como eu falei. Mas enfim, né, mais uma parada com relação a isso. Eu ia adorar, com certeza, se tivesse um filme do jogo, acho que poderia ser muito legal. Tem muitos jogos, né, que tiveram filmes que o pessoal não gostou, mas eu acho que o Fortnite vai ser muito bom, né, pela toda a questão da história, tem muitos personagens, tem o mapa com vários locais. Tem tudo pra dar certo, tá ligado? Mas enfim, né, pode comentar a sua opinião também, se você acha, né, que será legal ou não, né, será um desastre aí ter um filme do Fortnite sendo lançado na telinha dos cinemas. E, manos, outra parada que eu separei aqui também é com relação ao passe de batalha. Hoje é domingo, né, vocês estão ligados, o Jake Wenzitz fala do passe de batalha. Ele escreveu o seguinte aqui também. O passe de batalha dessa temporada já está 56% concluído. Essa temporada, na verdade, né, sempre confundo. Restam 33 dias para terminar, não pouco mais de um mês para começar já a temporada 4, que promete, né, ser a última temporada desse capítulo. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 116. E pra chegar no nível 100, já tem que estar no nível 59. Então, rapaziada, comenta aí qual nível, né, você está. A gente sabe, né, domingo é o dia de falar sobre o nível. Já estamos aí, né, um mês do lançamento da nova temporada. Quando você piscar o olho, vai faltar já duas semanas, uma semana aí, fica tudo na corrida, né, pra quem quer buscar mais nível, quer buscar um XP, fica sempre mais difícil. Então, essa é a hora certa, né, pra você começar a fazer as missões, né, caso você quer pegar um nível a mais, né, mas se você tá tranquilo, né, em relação ao nível, pode comentar aí embaixo, né, você pode ficar sossegado, claro, aí até o final da temporada também. E uma curiosidade que eu quero falar agora com relação à data, três dias atrás, 20 de julho, completou quatro anos que teve o evento ao vivo do duelo final, lá da temporada 9 do capítulo 1, mano. Sim, já fazem quatro anos aí que esse evento aconteceu, e foi um dos melhores até hoje do jogo, né, na minha opinião. Foi o único que teve essa parada de batalha mesmo, né, um X1 ali de dois titãs, né, foi sensacional, na minha opinião. O robô gigante, né, como a gente sabe, o Robomeca, ele voltou, né, um tempo depois, participando de outro evento ao vivo, o Monstro Katos nunca mais apareceu, né, em evento, assim, sendo o personagem principal ali e tudo, né, ele apareceu no mapa também, né, o esqueleto dele algumas vezes, mas ele meio que desapareceu depois desse evento, muita gente pede a volta dele, seria bem legal se ele virasse um vilão de novo aí, com certeza seria uma loucura, né, mas enfim, tá aí então, né, quatro anos já desse evento, e eu lembro até hoje que eu também fiquei muito bolado, porque o meu PC crashou no meio, né, na época eu tinha outro computador, que era piorzinho, e ele simplesmente travou no meio do evento, porque tava muito pesado, e eu não consegui assistir, tipo, o evento completo ao vivo, né, mas enfim, queria compartilhar aí essa data com vocês, e já aproveitando esse assunto, ontem, 22 de julho, completou dois anos também do lançamento da Ferrari, né, um veículo que chegou por conta de uma parceria, né, que também trouxe skins na loja, enfim, né, nada demais, a gente sabe, né, como itens completam, tipo, data, assim, de lançamento todo dia quase, já que tiveram muitos no jogo, mas enfim, eu queria falar da Ferrari também, que foi um veículo aí que marcou, né, muita gente gostou quando chegou na época no mapa do jogo. E uma coisa muito importante, mano, é que vai ter atualização no dia 25, tá, nessa próxima terça-feira, vai ter atualização massiva, né, já faz um tempinho que não tem, porque a Epic Games entrou em férias, tá ligado, aqui pra nós é inverno, né, mas pra eles lá é verão, então eles entraram férias de verão aí nessa última semana, já estão de volta terça-feira, então vai ter atualização, né, vão ter vazamentos, novidade chegando, e claro, eu vou trazer tudo aqui no canal pra vocês, e uma coisa que muita gente tá comentando é sobre a volta da skin do Travis Scott na loja. Bom, eu já falei minha opinião muitas vezes sobre esse assunto aqui no canal, tá, e se a skin tiver que voltar, né, se ela for voltar, de fato, a data perfeita é o dia 28 de julho, por quê? Vai ter o lançamento do novo álbum dele, né, exatamente nessa data. E por que eu tô falando isso agora? Porque a skin já não volta tanto tempo na loja que provavelmente ela não tem, tipo, atualizado ali na skin, né, tipo a parada da loja, o novo design da loja. Então quando isso acontece, a skin geralmente atualiza a skin nos arquivos. Então se a skin for voltar na loja, muito possivelmente, nessa atualização de terça, a skin vai ser modificada nos arquivos do jogo, e a gente vai saber disso, né, e sim vai ficar mais evidente, né, que a skin vai estar voltando finalmente pra loja. Não é confirmado, e mesmo, né, se a skin não for atualizada na terça, pode ser que sim, ela volte na loja no dia 28, né, que vai ser sexta-feira que vem. Como eu falei, né, nada confirmado, por exemplo, uma teoria, né, baseada no lançamento do novo álbum dele. Se a skin não voltar agora, aí sim, mano, acho que vai ficar muito difícil dela voltar. A gente sabe, né, todas as polêmicas envolvendo o Travis Scott, e essa é uma data que, tipo, sempre que games pensam em colocar de volta, tá aí, né, se encaixa perfeitamente, né, vamos ver se de fato vai voltar ou não. E pra fechar aqui, falando de um bug com relação a tarefas, que vai ser corrigido nessa atualização de terça aí também. Olha só o que a Epic escreveu aqui. Estamos cientes de um problema que está impedindo os jogadores de receber um estágio 2 de alguns objetivos. Isso afeta algumas tarefas semanais, bem como alguns conjuntos de objetivos. Isso será corrigido na versão VIN 5.20. Eu vi muita gente falando sobre isso, né, realmente é muito ruim, né, a galera não recebeu o estágio 2 da tarefa, atrapalha bastante. A Epic Games vai estar corrigindo esse bug, então, já nessa terça-feira, né, assim como outros bugs críticos, claro, serão corrigidos também, né, então, né, só pra avisar vocês, né, caso você está sofrendo com esse bug, 100% dele ser resolvido já daqui dois dias. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes. Saber, né, que cada vez mais está vindo essas pequenas dicas, indicando, quem sabe, um filme do jogo, a comunidade, né, já falou que seria muito legal se isso acontecesse, agora próprios diretores de filmes falando que seria legal, né, fazer um filme do Fortnite. Enfim, né, a Epic Games não se mexeu ainda, acho que está na hora, né, com certeza eles já pensaram nisso, né, se não rolou ou ainda não estão fazendo, talvez é porque tem algum bom motivo por trás, mas que ia dar muito certo, tenho quase certeza disso, né, espero algum dia, sim, de fato, no Fortnite, ter algum filme sendo lançado pra gente poder assistir. Mas então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!